G1, G2, 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 é DJ Raíssa Castro e vida Fai, 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 fai Capunda, capundinha, vamos todas balançar Vamos dar a volta e meia, meia volta pra sentar Capunda, capundinha, vamos todas balançar Vamos dar a volta e meia, meia volta pra sentar Jaque, jaque, tu me quer, vou te dar, vou te dar Botchid 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 Bot Se chá que tu me deste foi gostoso e viciou Quero te dar todo dia, mas eu só dou sem amor Só dou sem amor, mas eu só dou sem amor Só dou sem amor, mas eu só dou sem amor Coloca seu filho da puta, vai, vai, vai Coloca a escola com seu filho da puta, vai. A bunda com a bundinha vamos todas balançar Vamos dar a volta e meia meia volta pra sentar A bunda com a bundinha vamos todas balançar Vamos dar a volta e meia meia volta pra sentar Já que tu me quer, vou te dar É a Castro, tá? Pega a referência, mas não copia Tchau Tchau